Eu só quero... E nós criamos uma rede social. Essa rede social, ela foi desde a violência daquele menor ou daquele jovem, porque nós passamos até dos 21 anos, a gente focou muito a questão do jovem que já respondia por um processo, que já tinha uma passagem pela polícia, que já respondia por algum crime feito. E nós fomos abrangendo todo tipo de problema. Nós passamos, por exemplo, pela questão do abuso sexual, fortalecemos muito o projeto Sentinela, e é um dos problemas mais sérios para você enfrentar entre a juventude. Abrangemos também o jovem em situação de risco, mas sem esses problemas graves, tanto com o abuso como com a violência. Enfim, nós criamos uma rede social que termina na família. A família realmente é a base da estrutura do jovem. Isso é uma coisa... é fundamental o acompanhamento familiar. Naquele momento os resultados foram... Com relação ao projeto Crescer, nós estávamos vivendo um momento muito parecido com o de hoje. Muita galera, muito ataque entre eles mesmos, muito assalto, enfim. E eu entendia que não dava para compreender aquela atitude entre os jovens. E nós começamos, então, o projeto Crescer, entre tantos outros, e conseguimos, de fato, diminuir a violência. Acabamos com... eram 35 galeras terminando com 30 galeras, né? Sobraram 5 remanescentes. E foi um trabalho que deu certo. Então, essa experiência que eu vivi junto aos jovens, e pegando toda essa rede social, terminando na família, durante tantos anos, me garantiu um conhecimento muito profundo dessa situação. E eu continuo hoje, né? O que eu puder fazer para mudar essa realidade, para poder contribuir para que diminua essa violência, a questão do abuso sexual, eu quero dizer aqui que a denúncia, ela é fundamental. A mãe, principalmente, precisa estar atenta aos comportamentos da criança dentro de casa. Enfim, o que eu puder fazer, realmente eu quero continuar fazendo. O telefone da denúncia está na tela para quem quiser também, né? Quem tem um caso, está vendo essa discussão aqui, pode ligar, que as denúncias são analisadas e muitas pessoas acabam presas. E, normalmente, quando há denúncia, é fato. Sabe? Então, é muito importante que haja denúncia. É muito importante que as pessoas estejam atentas, porque isso é um trauma na vida de uma criança, que nunca mais na vida ela vai esquecer. Então, precisa ser trabalhada para que ela tenha, né? Que seja recomposta esse trauma dentro dela, que psicologicamente ela possa enfrentar a vida como qualquer outra pessoa e que seja livre, né? Dessa situação, que é uma situação tão dolorosa. A senhora disse a respeito da família, que a gente sabe que é importante, ajuda ali, muito bem, tirar desse meio, que muitas vezes as amizades atrapalham, e ocupação do tempo também, que aconteceu naquela época. É uma série de problemas que envolvem, né? Essa situação. Bom, são duas situações. A situação do abuso sexual infantil e a situação da violência, né? Mas que mexe com a estrutura familiar e mexe com a juventude de uma forma dramática para o resto da vida deles. Então, como eu estava dizendo, a base familiar, ela é fundamental, tanto para uma coisa como para outra. Porque hoje, é muito... você corre muito, você tem muito problema para resolver. Normalmente o pai e a mãe trabalham. Hoje, o número de pessoas que têm filhos e que não têm a família estruturada como era antigamente, é muito grande. Quer dizer, é normal ter mais de uma vez você se casar, ou você se separar e viver com uma outra pessoa. Quer dizer, e isso causa muitas vezes, pela dificuldade familiar que as pessoas enfrentam, causa muitas vezes esse problema. Por exemplo, no projeto Crescer, nós tivemos muitos casos, muitos casos de crianças que não encontravam base familiar. Então, vai buscar onde? A gente vai buscar um amigo, porque o adolescente por si só anda em grupo, né? E quando chegava nesse grupo, estava envolvido com outros meninos que já mexiam com droga, que já andavam armado, que praticavam assaltos. E aí, ele passa a se identificar com essa situação e a fazer igual. Então, às vezes, entra num processo sem perceber que está entrando, né? Diferente da criança abusada, que muitas vezes acontece dentro de casa. Então, para onde ela vai, com quem ela vai falar e o medo de falar. Então, é muito importante que haja realmente o acompanhamento da família, da mãe, da avó, de uma tia, enfim, da pessoa que realmente fique atenta no comportamento, na forma de agir, da criança. Quer dizer, as crianças, os adolescentes, eles precisam de orientação, eles precisam de informação, eles precisam de base, porque não é totalmente formada a personalidade. Então, se não houver essa educação, realmente fica difícil para que sozinhos eles possam entender o que é a vida, né? Eu vou para o intervalo, a senhora pode ficar mais um tempo.